Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Sabe que, na verdade, amigo, amigos é a união de pessoas que sabem perdoá-lo. É isso mesmo. O que é o amigo? O amigo é aquele que está ao seu lado e que sabe perdoar, dá o perdão, recebeu o perdão. Por isso, quando nós vemos amigos, nós falamos. Amigos são duas pessoas que sabem, que conhecem e que dominam a arte do perdão. Só consegue ser amigo aquele que consegue se doar ao outro, perdoando, e aquele que consegue acolher o outro no perdão. E olha, isso também passa para o casamento. O casamento é a união de duas pessoas que sabem perdoar. Sabem perdoar. Essas duas pessoas devem aprender a crescer na amizade, no respeito e no amor. Mas amizade, respeito e amor só acontece, só acontece quando nós temos esta incrível e estupenda capacidade de perdoar. Vamos rezar agora e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nós vos suplicamos agora a vossa bênção de amor e de paz. Santificai, Senhor, todo o nosso trabalho. Santificai a nossa família. Santificai, Senhor, as pessoas que nós nos encontrarmos hoje. E dai, Senhor, as nossas palavras, sabedoria, para que a gente possa sempre espalhar o bem, a paz e o amor. Abençoe agora, Senhor, aqueles que estão doentes e que eles possam sentir a cura que vem de Ti. Abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.